É, custo! Mato de bancada se você não ganhar Você foi, agora a coisa mais importante Já me aconteceu entre hoje, futuro e toda a minha vida Um paradoxo, um pretérito e perfeito Complexo com a teoria da relatividade Um momento crucial, sabe, soube, saber Tu sabia, sabia, subia E quem amapaga vários, amapagapinhos Com amapagapinha, você será Eu fundei a Associação Internacional de Proteção As borboletas do Afeganistão E provei por bem mais ser que a menina dos teus olhos Não teve intuação Dar um prato de trigo pra dois de que meus bichos Pregando é legal que só me ouve Pois nos tire, pois na vida não vou deixar de ser Seu escravo de jor Oh, oh 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 Obrigado.